Novos áudios do dono de um bingo revelam que policiais recebiam propina para fazer vista grossa e deixar as atividades ilegais funcionando por ali tranquilamente. As conversas estão na denúncia do Ministério Público, que resultou na prisão de quatro policiais acusados de fazer parte do esquema. Os agentes foram localizados na capital e na Baixada Fluminense. Vem chegando Natália Dovigo. Os alvos da segunda fase da operação do Ministério Público de combate a crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em jogos de azar foram os policiais civis Marcelo Flora Lemos, Bruno Montes da Silva, Alcino Luiz Costa Pereira e Alair do Rosário Ribeiro dos Santos Júnior. Também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Uma viatura da delegacia de Xerém, que seria clonada, foi encontrada na casa de um dos presos. Os quatro agentes trabalhavam na delegacia de atendimento à mulher, aqui no centro do Rio. Segundo o Ministério Público, os policiais civis cobravam propina para fazer vista grossa em estabelecimentos de exploração de jogos de azar e casas de prostituição que funcionavam na cidade. Um deles, um bingo clandestino, funcionava em Copacabana com a permissão de policiais militares e civis. De acordo com o Ministério Público, três grupos criminosos fraudavam os resultados das apostas e pagavam aos policiais para aumentar a área de atuação dos jogos. A denúncia do Ministério Público traz áudios de conversas que comprovam a participação deles no esquema. Na primeira fase da operação, na última terça-feira, dez pessoas foram presas. Entre elas, Altamir Sena Oliveira Júnior, o Mizinho, funcionário da Secretaria de Administração Penitenciária. Mais de 50 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. Um deles na casa do coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, que foi secretário de Estado da Polícia Militar no governo de Wilson Witzel. O principal alvo da operação é o contraventor Bernardo Belo, apontado como um dos chefes do esquema, mas ele ainda não foi encontrado. Em nota, a Corregedoria Geral da Polícia Civil informou que dará apoio à operação e disse ainda que instaurou um processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade de cada um dos servidores.